Amigos da Rede Amparo, boa tarde, estamos aqui, hoje é terça-feira, dia de exercitar os braços. E hoje nós temos uma sequência de exercícios para vocês que vão ajudar nos movimentos que nos ajudam a vestir. Então, a colocar a camiseta, a colocar a camisa para dentro da calça, a pontuar o sutiã, ou seja, todos esses movimentos que envolvem movimentos amplos aqui do ombro. Então, hoje o foco dos nossos exercícios são esses movimentos amplos aqui do ombro, que são necessários para muitos movimentos, particularmente para esses que envolvem se vestir, ou envolvem, por exemplo, lavar o cabelo, ou lavar as costas, tá certo? Bom, para os exercícios de hoje, o que nós vamos precisar? Ou de uma toalha de mesa, tá certo? Uma toalha de mesa que você possa segurar assim, ou de um lenço, pô lá, de um lenço tipo um echar, tá certo? Então, poderia ser também com a toalha de banho, mas a toalha de banho é mais pesada, então ela deixa o exercício um pouco mais difícil, tá certo? Então, por isso que eu estou sugerindo alguma coisa mais leve, para deixar o exercício um pouco mais fácil, principalmente a toalha de começo. Depois que você já estiver familiarizado com o exercício, você pode trocar, então, a toalha de mesa ou o lenço por uma toalha de banho, uma toalha de banho que é mais pesada, e daí vocês vão sentir que o exercício fica um pouquinho mais difícil. Outro ponto importante, por que não pode ser a meia calça? Porque ao contrário dos outros exercícios, em que a gente usava a meia calça por ela ser elástica, hoje o melhor para mim é que não seja elástico. Ou seja, são exercícios que precisam de um suporte, de alguma coisa que não se deforme, que não seja elástico, tá certo? Então, por isso que nós não vamos usar a meia, vamos usar ou a toalha de mesa ou o lenço. Vamos, então, chamar a nossa modelo, para que a gente possa começar. Hoje, na verdade, nós não vamos mostrar apenas dois exercícios, nós vamos mostrar uma sequência completa de exercícios que vão envolver todos os movimentos necessários. Vamos lá, então, vamos começar. Opa, um pouquinho mais para cá, melhorou? Ótimo. Então, vamos começar com, colocando aqui o nosso lenço ou a nossa toalha de mesa, aqui no pescoço, que vai ser sempre a nossa posição de repouso. Toda vez que você cansar, você vai colocar aqui o lenço no pescoço para começar, então, a próxima série. Então, nós vamos começar. A Aline vai pegar aqui a ponta do lenço, mais ou menos aqui na altura do peito. E lá para o outro lado também, Aline. E vai esticar o lenço lá em cima da cabeça. Isso, olha, de novo eu vou mostrar a Aline aqui de perfil. Qual é o perigo? A Aline fazer isso aqui. Como está encurtado aqui toda essa região, a Aline querer forçar a coluna. Então, olha, a coluna tem que estar retinha. Então, a Aline vai manter a barriga bem contraída e vai tentar forçar o braço. Olha só, quanto mais para trás o braço vier, melhor para poder soltar tudo isso aqui. Muito bem. Agora, a Aline vai passar o lenço aqui para baixo. Vamos lá, Aline. Isso, e vai. Isso, levantar. Quanto mais para trás, melhor. Então, a Aline está abrindo aqui o ombro. Novamente, com cuidado para não forçar a coluna. É só o braço que vem. Então, nós estamos abrindo aqui. Novamente, Aline lá para cima. Isso. E aqui para baixo. Certo? Muito bem. Para você que não tem problema de equilíbrio, tá certo? Você vai fazer exercício em pé e nós vamos fazer. Começa novamente, Aline, lá em cima. E quando estiver aqui em cima, você vai segurar, abaixa a cabeça, Aline, e olha para cima. E lá para baixo. E lá para cima. Para quê? Para poder alongar bem todos os músculos da região cervical. Mesmo movimento agora, Aline, para baixo. Bem para trás o braço. Abrindo bem aqui o peito. O mesmo movimento, Aline, cabeça para baixo, cabeça para cima. Cabeça para baixo, cabeça para cima. Por que só pode fazer esse movimento com a cabeça quem não tem problema de equilíbrio? Por quê? Movimentar a cabeça. Perdendo aqui a referência visual, a gente já falou. Pode causar esse equilíbrio, pode causar vertigem, tontura. Então, só pode fazer o movimento com a cabeça quem não tem problema de equilíbrio, quem nunca teve vertigem. Então, retomando, vamos voltar. Lêncio de escoço, Aline. Posição inicial. Segurou na altura aqui do peito. Levantou o lenço lá em cima. Segurou. Cabeça para baixo, devagar. Cabeça lá para cima, devagar. Voltou. Agora, o lenço lá embaixo, passa por trás das costas, estica o mais para trás possível. E, novamente, cabeça para baixo e cabeça lá para cima. E voltou. E agora, nós vamos fazer nesse sentido. Um braço para baixo e um braço para cima. Na diagonal. Então, olha. Um braço vai lá para baixo e outro lá para cima. Não, não. Fica com o braço dobrado mesmo ali. E esse braço de baixo vai puxar esse lenço. Isso. O mais que ele conseguir. Vamos mostrar de costas, Aline. Esse braço de baixo vai puxar esse braço lá para trás. Como se eu estivesse aqui apontuando um colado. Olha, eu vou, esse, o lenço vai puxar essa mão aqui como se eu estivesse apontuando aqui um colado. Muito bem. Vamos trocar, Aline, a outra posição lá fora. Esse vai para baixo e esse vai para cima. E esse aqui puxa o traço de cima. Vamos puxar para que esse traço descrude e que vá bem para cima. Como se eu estivesse aqui apontuando o colar com essa mão. Fechando aqui o colar com essa mão. Tá certo? Mais uma vez, trocando, Aline. Esse para cima, esse para baixo. E o de baixo puxa. Isso, para que esse braço vá bem para cima. O contrário agora, Aline. Esse para cima, esse para baixo. E puxe bem. Olha, se o lenço estiver frouxo, se você sentir que está para puxar mais o braço, o que você faz? Você tenta subir a mão. Você sobe a mão para que esse braço aqui puxe, seja mais fortemente puxado. De novo, Aline, troque, dobrou, esticou e puxando esse braço. De novo, em pé, cuidado com a coluna. Para a coluna não ir para trás. Não forçar a coluna. Muito bem. Lenço no pescoço novamente, Aline. Vamos virar para frente. Tá certo? Então, nós já fizemos para cima, nós já fizemos para baixo, já fizemos um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Repetindo, para cima, passou pelas costas para baixo, um para cima e outro para baixo e trocamos um para cima e outro para baixo. Todos com o lenço nas costas, tá certo? Então, agora nós vamos continuar. Com uma mão, nós vamos segurar o lenço aqui perto do pescoço e com essa outra mão, nós vamos jogar o lenço lá para trás. Joga o lenço lá para trás, Aline. Isso. Então, ele ficou um no ombro e o outro lá para trás. E com esse braço, vamos virar de costas, Aline vai dizer, a Aline vai segurar essa parte do lenço. Muito bem, o mais para cima que ela conseguir. E agora ela vai, isso, tentar aproximar as duas mãos. Ela vai subindo essa mão o máximo que ela conseguir. Quanto mais próximas as mãos chegarem, melhor. E agora, de novo, ela vai tentar abrir bem o cotovelo, tá certo? Nessa posição, vamos virar aqui novamente, Aline. Olha, nós estamos alongando toda essa parte aqui e do outro lado, vamos virar, estamos também puxando toda essa parte aqui do ombro para baixo. Todos esses movimentos são importantes, então, para o movimento de se vestir, tá certo? Voltando, então, solta a mão de baixo, Aline. Volta essa mão para cá e agora vamos trocar. Puxa esse aqui para cima do ombro e esse aqui vai cair lá para trás. E agora nós vamos inverter. Essa mão vai segurar aqui pertinho do pescoço e essa outra mão vai segurar aqui a ponta do lenço e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Subindo, até o máximo que ela conseguir. Então, ó, de novo, quanto mais próximo chegarem as mãos, melhor. E agora a mão de baixo vai puxar, tá certo? A mão de baixo vai puxar para que eu consiga elevar, para que eu consiga soltar aqui, como se eu estivesse tentando alcançar aqui o meio das minhas costas, tá certo? Então, vai tentar abrir bem esse ombro e, de novo, nós estamos soltando tudo aqui e estamos alongando, tecendo aqui toda essa região do ombro, tá certo? Vamos voltar ali. Soltou. Isso. E novamente o lenço veio para o pescoço. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Essa mão vai segurar aqui e essa mão aqui, ó, esse aqui vai cair nas costas. E agora, com essa mão aqui, eu vou tentar pegar a parte que foi lá para as costas. Então, agora a gente vai cruzar. Essa mão vai vir para cá e essa mão vai tentar pegar o lenço lá nas costas. Pegou, Lini? Então, agora, olha, vamos tentar, vamos virar de costas para vocês verem. Vamos tentar ir se abraçando. Vamos lá, Lini? Vai subindo essa mão, vai subindo a outra mão, vai tentando encontrar as duas mãos, certo? Quanto mais próximas as mãos, isso, melhor. Vamos virar de frente para eles verem. Então, olha, eu estou abrindo aqui todo o meu ombro. Vocês estão observando, ó, os viram de costas, Lini? Nós estamos aqui, ó, separando aqui essas duas asinhas que a gente tem aqui, as estábulas. Então, a gente está soltando toda essa região aqui para ficar mais fácil de fazer esses movimentos do ombro. Muito bem. Voltou, Lini? Estamos de frente. Vamos, primeiro, vamos soltar essa parte aqui de trás e depois essa parte aqui da frente. Agora, vamos passar o lenço para o outro ombro. Isso. Segurar. Isso. Exatamente. A Lini já aprendeu. Cruzou. Vai. Segurar. Isso. Aqui por trás das costas. E de novo, vamos virar, Lini? Vamos tentar ir aí. Aproximando as mãos. Quanto mais próximas as mãos chegarem, melhor. E vou tentar mais um pouquinho, a Lini vai sempre tentando. Isso. Devagarzinho, alongar mais um pouquinho. Devagarzinho, tentar alcançar um pouquinho mais longe, tá certo? Vou, virou novamente de frente ali. E agora, primeiro, solta essa mão que está embaixo, depois vai soltar a mão que está em cima. Muito bem. E agora, nós vamos para o último exercício, para o último movimento. A Lini segura o lenço aqui pela frente. Nós vamos segurar esse lenço, olha, mais ou menos aqui na altura do ombro. Bem fechadinho, tá certo? Muito bem. Vamos virar a mão direita para cima, Lini. Essa mão que está em cima, vai colocar o cotovelo em cima do outro cotovelo, Lini, ó. Cruzou. Ela cruzou por cima, tá certo? E agora que ela cruzou por cima, nós vamos dobrar os dois cotovelos e vamos tentar aproximar um pouquinho mais as mãos, Lini. Vamos tentar? Isso. Excelente. Então, esse exercício aqui vai fazer o mesmo movimento, ó. Vai abrir toda essa região aqui das costas, toda essa região aqui da escápula, para facilitar esses movimentos amplos dos ombros, certo? Muito bem. O contrário agora, então, esticou, desvirou. Agora vai virar a mão esquerda para cima, a mão direita para baixo, mais próximo, Lini, tá certo? Muito bom. Agora, a mão que está virada para cima, vai pôr o cotovelo aqui em cima. E agora dobrando. Dobre. Isso. E tente puxar um pouquinho mais. Tente aproximar. Isso. Quanto mais próximo as tuas mãos, melhor. De novo, vamos ver aqui por trás, ó. O que vocês estão vendo é os ombros descrudarem, ó. Eles se ticarem e descrudarem, tá aqui. E voltou, tá certo? Pode voltar, Lini. Voltou. Muito bem. Então, agora a gente vai repetir a sequência toda, tá certo? Para que você veja do começo ao final. Vamos lá, Lini? Então, primeiro, sempre lenço no pescoço. Primeiro movimento. Segurando na altura do peito. Muito bem. Lá para cima. Segurou. Soltando o pescoço. Para começar o movimento, Lini. Solta o pescoço para frente. Solta o pescoço para trás. Só pode mexer a cabeça quem não tem tontura. Passou para baixo. Excelente. Vamos mostrar de lado. Não pode deixar a coluna. Mais para cima o braço. A linha longa. Isso. Quanto mais para cima, melhor. Pescoço para frente. Pescoço para trás. Muito bem. Agora, um para cima, outro para baixo. E o de baixo, puxando de cima. Quanto mais puxar, melhor. Muito bem. Ficou. Puxou bem. E agora, tocou. Inverteu. Passou. Isso. O de baixo, puxando de cima o máximo que ele conseguir. Vai subindo um pouquinho a mão, Lini. Para poder puxar. Isso. Mais o braço de cima. Sem deixar forçar a coluna. Está certo? Voltou agora o lenço para o ombro, Lini. Isso. Virou de frente. Certo? Agora, nós vamos fazer o que passa o lenço por baixo da axila. Vamos lá, Lini. Uma mão aqui. Uma mão. Isso. Vai para trás. Pega a parte que caiu para trás com a mão de trás. E essa para cima. E de novo, vamos mostrar atrás. Tenta aproximar as duas mãos. A mão de baixo vai subindo, vai subindo. Até elas ficarem mais próximas. Muito bem. Ficou um pouquinho. Soltou a mão de baixo. Isso. Inverteu. Agora, joga esse para trás. Esse passo vai pegar. Esse vai para cima. E vai tentar subindo. Então, vamos ver uma pessoa que só consegue segurar aqui embaixo, Lini. Vai subindo a mão aos pouquinhos. A pessoa vai tentando isso. E subindo, sobe mais um pouquinho. O máximo que ela conseguir. Tá certo? Muito bem. A mão de baixo. Sempre a mão de baixo puxando o braço de cima. Sempre aqui embaixo você ajuda a puxar mais o braço aqui em cima. Voltou, Lini. Lenço no pescoço novamente. Vira de frente agora. Então, agora, aquele é de se abraçar sozinho. Tá certo? Então, esta mão segura o lenço perto do pescoço. Cruzada. Tá certo? Primeiro, fica um pouquinho só. Primeiro, joga essa parte fora do lenço. Para trás. Essa mão segura aqui pertinho do pescoço cruzado. E essa outra vai vir aqui tentar alcançar o lenço. Tá certo? Puxe bem. Vamos mostrar aqui atrás, Lini. Isso. E vai tentando aproximar as tuas mãos, Lini. Vai tentando. Isso. Quanto mais próximo as mãos chegarem, melhor porque você está abrindo aqui as costas. Muito bem. Soltou. Voltou novamente para frente. Isso. E agora, vamos fazer o contrário. Essa mão vai lá para trás. Essa segurou aqui. E essa vai chegar. Vocês estão vendo? Isso. Muito bom. Essa outra mão ajudou o lenço a vir. Vamos mostrar novamente, Lini. Então, as pernas com o frio só. Solta aqui o lenço. Tá certo? O lenço caiu aqui. Vamos mostrar novamente. Isso. Essa mão lá de cima vai ajudar a vir. E agora, vamos aproximando. Vamos aproximando. Aproximando. E a posição que você vai ficar aqui pela frente é essa. Quanto mais próximos os cotovelos... Desculpa. Quanto mais distantes os cotovelos tiverem, melhor. Mais alongamento a gente vai ter. Vamos lá. Soltou agora, Lini. Voltou para a posição inicial. Lenço. Isso. E agora, o último exercício. Vamos lá. Segurou o lenço lá na frente. Bem pertinho. A mão de cima. O cotovelo vai em cima do outro. Cruzou os dois cotovelos. E agora, aproximou. E agora, vamos tentar aproximar um pouquinho mais as mãos. E ficou. Olha. O cotovelo está Lini. Vamos voltar um pouquinho só. Vamos tentar. Se vocês conseguirem... Isso. Quanto mais os cotovelos estiverem cruzados, mais o exercício vai fazer efeito. Porque mais vai puxar o ombro para frente. E as tuas mãos, quanto mais próximas estiverem, também melhor. Voltou a Lini, descruzou, inverteu a mão. A mão de cima, como a mão é a mão que está em cima, vai cruzar. Quanto mais... Isso. Um cotovelo estiver em cima do outro, melhor. Vamos tentar aproximar as mãos, Lini. Quanto mais as mãos estiverem próximas, também melhor. E pronto. Vamos voltar. Tá certo? Bom, vocês vão poder rever o filme quantas vezes vocês precisarem para ver esta sequência de movimentos. Tá certo? O que é o importante? Vocês viram que eu não tenho tempo para ficar em cada posição. Porque isso vai também depender de cada um. Tá certo? Quanto mais tempo vocês conseguirem ficar na posição. E quanto mais respirações vocês conseguirem fazer na posição. Melhor. Mais o exercício vai ter efeito. Mas, para algumas pessoas, essas posições agora no início, elas vão ser um pouco desconfortáveis. Por quê? Com a doença de partos, você tem um enrejecimento de toda essa região. Essa região do pescoço, essa região dos ombros. E por isso que esses movimentos mais amplos ficam difíceis. Então, para essas pessoas, se conseguir respirar apenas uma vez nessa posição, já está excelente. Se para você a posição é confortável e você conseguir respirar duas, três, quatro vezes mantendo essa postura, melhor. Sempre sigam a seguinte regra para esses exercícios de alongamento. Tá certo? Fiquem o máximo de tempo possível enquanto for confortável. A hora que começar, eu não aguento mais. Quando que isso vai acabar? É a hora de parar. Não passem desse limite. Fiquem o tempo aonde vocês se sentirem confortáveis. Quando começar a incomodar, vocês mudem de posição. Tá certo? Muito bem. Agora, falta só a gente mostrar, então, os exercícios para as pessoas que têm mais dificuldade. Essas pessoas que já estão mais enrijecidas aqui em cima, que têm mais rigidez muscular e que já estão mais enrijecidas, a gente vai fazer só alguns movimentos. Não vai estar para fazer todos os movimentos, pelo menos agora no início. Então, para essas pessoas, primeiro, nós vamos colocar essas pessoas sentadas para não ter o problema de equilíbrio, que a gente já comentou, então, nós vamos usar aqui o nosso banquinho, tá certo? Então, sente-se aqui no banquinho, aline, tá certo? Sempre uma pessoa ficando aqui atrás, porque conforme o nível do problema de equilíbrio, essas pessoas, mesmo sentadas, podem perder o equilíbrio. Aline vai, lenço no pescoço, segurou uma ponta do lenço, segurou a outra ponta do lenço, vai tentar esticar aqui em cima. E agora, essas pessoas, a gente vai começar fazendo um exercício de mobilização. Como? Nós vamos girar aqui esse lenço, ó. Vamos girando aqui o ombro, fazendo esse movimento aqui com o lenço, ó. Isso, e quanto? Vamos lá, aline? Quanto mais amplo for esse movimento, melhor. Então, se a pessoa conseguir fazer mais amplo, excelente. Se ela conseguir levar o lenço até o topo da cabeça e até o meio das costas, melhor. Senão, ela vai fazer curtinho, ó. Ela vai fazer só o movimento curtinho. Então, ó, se conseguir vai fazer o movimento mais amplo, se não conseguir vai fazer o que consegue. Um movimento mais curtinho, certo? Então, agora no sentido contrário, aline, ó. Então, agora nós vamos fazer no outro sentido. A gente estava fazendo assim, agora nós vamos fazer o contrário. De frente pra trás. Então, nós vamos fazer nos dois sentidos. De frente pra trás e de trás pra frente. E de trás pra frente. Tentando mobilizar aqui o ombro e a gente vai ajustar. Volta um pouquinho ali. O braço mais esticado do lenço. Ou o braço mais dobrado. Aqui no lenço. Tá certo? Conforme a pessoa conseguir. Quanto mais dobrado o braço, maior o abalucamento. E a mesma coisa. Movimentos mais curtinhos. Ou movimentos mais amplos. Conforme a pessoa conseguir fazer esse movimento. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, vamos segurar aqui o lenço, aline. E nós vamos tentar puxar um braço de cada vez. Então, levante aqui os dois braços, aline. E agora, vamos tentar esticar esse braço. Puxando esse aqui. Aline, tente segurar o lenço um pouquinho mais perto. Isso. E vamos tentar puxar. Então, nós vamos puxar só um braço de cada vez. Tá certo? A pessoa que está aqui ajudando, pode ajudar como? Se achar que dá pra puxar mais um pouquinho. Puxa o lenço mais um pouquinho. Vamos inverter agora, aline? Esse estica. E esse segura. Esse aqui é a mesma coisa. Se achar que dá pra puxar mais um pouquinho. Puxa mais um pouquinho. Alongando aqui. Puxando. Soltando. Aqui. Esse braço. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos passar o braço aqui pra trás das costas, aline. Segura bem na ponta do lenço. Pra ficar bem fácil. E vamos deixar ele cair aqui nas costas. Caiu aqui nas costas. Tá tanto pra ver bem. Caminhando. Então, puxou aqui nas costas. O que nós vamos fazer? Segura aqui o lenço. Dessa forma, aline. Vai andando a mão. Isso. Vai puxando o lenço pra perada da mão ali. Isso. Vai aproximando as mãos do lenço. Isso. Vai, 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 vai. Ó, o lenço ainda ficou frouxo. Então, vamos tentar deixar o lenço mais firme. Deixar o lenço mais firme. Vamos lá. Lá embaixo, vai subir o quanto conseguir ali. Aqui. E voltou. De novo, aline. Aqui. E voltou. Dá pra segurar o lenço um pouquinho mais esticadinho? Estica mais um pouquinho aqui. Segura mais perto. E de novo, aline. Só subindo. E voltando. De novo. Subindo. E voltando. Só mais uma vez. Subiu. E voltou. Tá certo? E agora, o último movimento, que era aquele que a gente fazia pra frente. Então, vamos segurar o lenço lá na frente, aline. Passa aqui. Aqui, vocês viram que eu tô ajudando? Porque muitas vezes, a pessoa não tem mobilidade nem pra fazer esse movimento. Então, eu tô aqui ajudando todo momento passando o lenço. Tá certo? Então, se a pessoa consegue, ela mesmo vai colocar o lenço na posição. Mas, tu mesmo, olha, esse movimento, pra uma pessoa que tá muito enrijecida, já é difícil. Então, você que tá ajudando, você faz o movimento pra ela, tá certo? Então, vamos segurar o lenço. De novo. Aqui na frente. E ao invés. Vamos só cruzar os braços, aline. Isso. E cruzou, esticado. E agora, vamos tentar aproximar as tuas mãos. Isso. Então, a gente vai tentar só alongar, só nessa posição. Tá pra aproximar um pouquinho mais o lenço, aline. Vai soltando. Isso. Quanto mais próximo o lenço, maior o alongamento. Muito bem. Virou no sentido contrário. Trocou. Sempre a mão virada pra cima e a que vai por cima. E ficou aqui, nessa posição. Aqui, ó. Vocês estão vendo que a mão tá ali, já tá bem juntinha, tá certo? Às vezes, também é difícil pra pessoa manter as mãos juntinhas assim. Então, você vai regulando a distância das mãos no lenço, conforme for esticadinha, aline. Conforme for o confortável pra você. Então, vamos mostrar de novo só essa sequência, aline. Bem sentados, pés bem apoiados no chão, tá certo? As certas pernas, a gente já falou, um pouquinho separadas pra ter mais equilíbrio. Então, vamos lá, aline. Começando, então. Lenço atrás da nuca. Segurar na distância. Que você vai ver qual vai ser mais confortável. Girando o lenço primeiro pra trás. Isso. Podendo fazer movimentos mais curtinhos ou movimentos mais amplos. Conforme a sua mobilidade. Inverteu, aline. O outro sentido. Pra frente. Isso. Vamos tentar fazer mais amplo. Isso. Se conseguir, então, vai fazer movimentos mais amplos. Muito bom. Agora, aline, vai esticar o braço e dobrar o outro, tá certo? Então, esse braço vai segurar mais na pontinha do lenço. E esse aqui, então, o braço esticado vai puxar o braço dobrado, tá certo? Ficou fácil ainda? Eu posso vir aqui e ajudar a diminuir a distância, pra que esse braço tracione mais esse outro braço. Vamos inverter agora, aline. Esse dobrou, esse esticou. Então, agora, este braço, o braço esticado, tá puxando o braço dobrado. Se tiver fácil, eu posso esticar mais um pouquinho, pra puxar esse braço um pouquinho mais. Agora, caindo aqui, atrás das costas, aline o lenço. Isso. Vocês vão, vai pegando o lenço um pouquinho mais perto, aline. Vai pegando o lenço um pouquinho mais perto. Isso. E agora, esticando aqui os dois braços para trás. Também, vamos recular o quanto conseguir. Se conseguir aproximar as mãos, eu vou ajudar, segurando um pouquinho mais fechado aqui. E quanto mais próximo, mais eu vou soltar, mais eu vou alongar aqui os ombros, tá certo? E agora, falta o lá na frente. Então, o lenço no pescoço novamente, vou deixar ele pra ser sozinha. Passou lá na frente, tá certo? A mão que tá em cima, o braço cruza por cima e estica lá na frente. Não precisa dobrar o cotovelo nesse exercício, tá certo? Tentando alongar essa região, usando o lenço como apoio. Inverteu, essa mão vai pra cima, cruzou e segurou lá na frente, sentindo aqui os ombros esticar. Tá certo? Voltou ali. Então, essa sequência a gente vai usar para as pessoas que não têm ainda mobilidade para fazer aqueles primeiros movimentos que são mais amplos. O que a gente espera? Que com a continuidade do exercício, essa mobilidade vá melhorando, essa mobilidade vá facilitando esses movimentos mais amplos. E tá aí você pode passar desses movimentos mais simples para aqueles movimentos mais amplos. E tá aí, por exemplo, a hora que você tiver que acotuar um colar, que você tiver que colocar a camisa para dentro da calça, que você tiver que acotuar o sutiã, que você tiver que lavar as costas, você vai estar mais preparado. Seus braços vão ter mais mobilidade para fazer esses movimentos amplos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Hoje a sequência de movimentos é mais longa. Então, o que a gente sugere para vocês? Assistam o filme várias vezes, assistam o vídeo várias vezes, vão tentando fazer os movimentos junto com o vídeo, tá certo? Até que vocês possam memorizar, que vocês possam decorar a sequência. Mais uma vez, o tempo de permanência em cada posição vai depender de você. Fique o máximo de tempo possível, faça o maior número de respirações possíveis, sem sentir desconforto, sem que você sinta que tá forçando nada, tá desconfortável, tá machucando nada, tá certo? Então, eu insisto com vocês, apesar de parecer complicado, tendem, porque vocês vão notar depois de algumas semanas, vocês vão notar que vai ficar mais fácil todos esses movimentos envolvidos no vestir, tá certo? Muito obrigada, até amanhã com exercícios para a postura e para o equilíbrio. Tchau, tchau.